Olha que imagem sensacional, hein? Olha isso, olha isso, que demais, hein? O drone pertinho do Pipa do João, ó, vou passar por cima, João, fica paradinho aí, ó. Fala, galera, beleza? Eu sou o Bianconi e no vídeo de hoje a gente vai fazer algo que a gente gosta muito, que é soltar pipa. Olha aí o Manu desenrolando a rabiola da pipa dele, o João também. E hoje é um vídeo diferente, sabe por quê? Porque hoje, oficialmente, nós vamos testar o nosso drone. A gente comprou um drone para a gente fazer filmagens para o canal e hoje o desafio é filmar as pipas lá de cima. Será que a gente vai conseguir? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Bora com a gente? Pai, eu posso subir? Deixa a parada aí. Eu posso subir, pai? Pode. O primeiro passo é subir a pipa do Emanuel, ó. O Emanuel vai soltar essa pipa de T aqui, ó. Vou levar aqui para ele. Vai, Manu, manda a linha. Vai! Boa, Manu! Manda a linha. Dá violão, hein, João? Vai subir já direto? Olha o João. Boa, João. Olha ele que se arrega. Boa! Olha aí, subiu o pipa do João, hein? Estradão, hein? Boa, João! Subiu a pipa do João, hein? Olha aí, ó. Faz ele pegar força, João. Olha lá. Ó, subiu a pipa do João, subiu a do Manu. Agora o desafio é subir o drone. Como aqui a gente tem terra, então eu vou improvisar um heliponto, ou seja, um aeroporto. Eu trouxe duas madeiras, porque o nosso aeroporto é o heliponto ainda, o nosso drone não ficou pronto, o nosso heliponto personalizado, porque aqui tem poeira. Então a hélice, quando faz vento, faz subir poeira, e essa poeira pode danificar o motor do drone. Então eu vou colocar duas tabuinhas que eu trouxe ali, para a gente fazer o ponto de decolagem do drone. Eu vou pegar o drone agora, subir o drone aqui de trás, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pô! Nossa, pai! É? Eu já precisei ir muito no alto, tá com muito vento. Sério? Eu vou aqui porque aqui tem menos poeira, ó. Agora a gente vai abrir o drone. Vamos pegar aqui, ó, todo o nosso equipamento de gravação. Olha aí, galera. Esse aqui é o nosso drone, ele tem uma câmera. Olha, e a gente vai tentar gravar os pipas lá de cima. Vou abrir o drone aqui agora. Deixa eu conectar aqui, olha, o controle do drone. Boa! Deixar todos os nossos equipamentos aqui. Primeiro eu vou ligar o drone. Olha aí, ó. O drone ligou, hein? Gravando, hein? Pronto, João. Vou subir o drone, hein, galera? Olha aí, ó. Vamos ativar aqui, ó. Modo 2 ativado. Vou apertar para fazer a decolagem automática. Olha aí, ó. Start. Ó. Vou subir o drone, hein? Subindo, João. Olha aí, galera. Que demais, hein? Olha. Vou subir o drone. Olha aí, ó. Subindo, hein? Deixa eu ajustar a câmera aqui, ó. Olha aí, ó. Vou girar o drone aqui para a gente, ó. Olha aí, ó. Olha que demais, hein? Olha isso. O drone de frente para a gente. Olha aí, ó. Nesse momento eu estou filmando eu e a Jéssica. Olha aí, ele vem aqui, ó. Sobe um pouquinho. Abaixa a câmera. Olha isso, ó. Boa! Olha aqui. Que demais, hein? Olha lá o João. Olha lá o João e o Manu soltando pipa, ó. Em cima do João agora o drone, hein? Vamos dar o drone lá no Manu. Vamos curtir, Manu. Olha aí, Manu. O drone em cima do Emanuel, hein? Que demais, hein? Agora eu vou girar e vou levar em cima do seu pipa, João. Olha lá, ó. Olha. Ó. Levando para frente o drone, hein? Vai subir o drone, olha aí, ó. Nossa, que demais, hein, galera? Olha lá, ó. O drone indo na direção da pipa do João, ó. Deixa eu ver se consegue pegar a pipa aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar no seu lugar. Olha aí, ó. Aqui tá muito sol. É. Olha aí, João. Vou em cima da sua pipa, hein? Cuidado, né? Pertinho da pipa do João, hein? Olha aí, nem eu consigo ver aqui, ó. Uma hora ele tá... Deixa eu subir mais. Nossa, agora é que... Vai, João. Desliga lá a pipa do João aqui. Eu tô vendo. Olha aí, ó. Que demais, hein, João? Nossa, perdeu o total, porra. Que demais. Olha aí, ó. Vou pegar a pipa do Manu agora. Olha aí, ó. Perdeu o total, porra. Olha lá, pertinho da pipa do Manu, hein? Deixa eu subir mais. Olha aí, ó. Nossa, foi pertinho da pipa do Manu, João. Ai, eu ia perder o total da força. Vou pegar a pipa do João agora. Morro da pipa do Manu. Olha lá, João. Vou pertinho da sua pipa agora, hein? Vai. Olha aí, ó. Perdeu o total da força. A pipa do João lá. Que demais, hein? Vou baixar um pouquinho perto da sua pipa com ela parada, João. Tô indo pertinho da sua pipa, hein? Ó. Pra lá, Manu. Ó, vou subir aqui, tentando pegar a pipa do João, hein? Olha aí, João. Tô tentando ir perto da sua pipa, hein? Eu vou cair. Ó. Não tô conseguindo enxergar aqui na câmera. Acho que a gente tá pegando, né? Hã? Tá enxergando aqui. Ó, Manu, em cima da sua pipa, hein? Olha aí, galera. Tô descendo em cima da pipa do Manu, hein? Olha aí, Manu. Tô descendo em cima da pipa do Manu, olha. Olha aí, ó. Olha aí, Manu. Olha, tô bem pertinho. Olha, tô do lado da pipa do Manu. Olha aí. Eu tenho que subir. Que demais, hein, galera? Olha só, a imagem de cima. Você está vendo pela primeira vez aqui no nosso canal, imagens aéreas dos nossos pipas. Olha que incrível, hein? Recolhe mais, João. Manu, fica com a sua pipa parada que eu vou levar o drone pertinho dele, beleza? Olha aí, galera. Vamos ver se eu consigo aproximar o drone do pipa do Manu, ó. Vou descer. Parado, Manu. Olha aqui a imagem. Vou levar ele um pouquinho pra trás. Ó, boa. Vou descer. Vou subir um pouquinho a câmera. A câmera tentar achar o pipa do Manu. Aqui, o pipa do Manu, aqui, ó. Tô vendo, Manu. O pipa do Manu subiu. Pegou força. Olha, subiram os dois, hein? Ó, vou tentar passar por cima do seu agora, João. Vai. Vai, 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 não. Fica com ele parado aí, que eu vou chegar bem pertinho do seu pipa. Recolhe um pouco ele, João. Aê. Olha aí, pessoal. Agora eu vou buscar o pipa do João, ó. Olha ele aqui, ó. Olha, bem pertinho. Bem pertinho, João. Olha aí o pipa do João aqui. Olha que legal essa imagem, hein? O pipa do João visto de cima. João, fica paradinho aí que eu vou chegar pertinho dele, hein? Olha aí, galera. Não tem problema. Olha isso, que imagem, hein? Olha que imagem sensacional, hein? Olha isso. Olha isso. Que demais, hein? O drone pertinho do pipa do João. Ah, vou passar por cima, João. Fica paradinho aí. Ó. Olha isso. Ui, passou embaixo da rabiola do Manu, hein? Olha que demais essa imagem. Que incrível, hein? Olha que demais, hein? Agora eu vou dar um rasante aqui pra filmar, gente. Olha aí, ó. Vou trazer o drone pra cá. Olha, tá pertinho da pipa do Manu, ó. Olha que demais, hein? Olha isso. Olha isso. Incrível, hein? Agora é o seguinte, ó. Vou trazer ele aqui pertinho da gente, o drone, ó. Vou passar ele aqui, ó. Olha, tá em cima da nossa cabeça. Vou descer ele. Olha aí. O drone tá chegando, galera. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Imagens do drone, hein? Olha aí. Tá perto. Ó, vou subir a câmera. Deixa eu ver se ele tá gravando a gente aqui, ó. Já apareceu e a Jéssica aqui, ó. Fica aqui, ó. E vem o drone, hein? Olha que incrível. Olha isso. Olha que demais essa imagem, hein? Olha que incrível. Deixa eu ver se... Aqui, eu e a Jéssica aqui, ó. Vou abaixar um pouquinho mais. Subir um pouquinho a câmera. Boa. Olha aí, ó. Ele vai passar sobre a nossa cabeça agora, galera. Olha aí. O drone vai passar sobre a nossa cabeça agora, ó. Três, dois, um. Pra frente, ó. Ó. Nossa. Isso aqui é demais, hein? Olha isso. Olha. Deixa eu descer a câmera. Agora a câmera vai descer, ó. Olha lá, ó. A câmera descendo. Vou girar ele pra gravar eu e a Jéssica aqui, ó. Olha que demais. Eu vou colocar ele pra fazer aqui, ó. Pra frente. E vou girar ele aqui, ó. Em cima de nós, ó. Olha que demais. Incrível, hein? Vou parar ele em cima da nossa cabeça agora, ó. Câmera descendo. Ele vai fazer um giro aqui pra gente, ó. Deixa eu trazer ele aqui em cima, assim, ó. Olha que demais, hein? Que brinquedo legal, hein? Olha aí, ó. Bem em cima da gente agora, ó. Agora a gente vai... O vento tá atrapalhando um pouquinho. Olha aí, ó. Pra ver ele bem em cima da cabeça. Não precisa. Olha aí, ó. Agora ele vai girar. Girando o drone, hein? Olha aí. Deixa eu ver se eu... Dá tchau pro drone, João. Olha lá. Aí, João. Aí, João. Que demais, hein? Olha aí, galera. Agora a gente vai aterrissar o drone aqui, olha. Olha que demais. Vamos ver se eu consigo descer o drone aqui agora, hein, João. Tem que gravar aqui em cima. Olha aí, galera. Agora eu vou tentar pousar o drone aqui, olha. Na plataforma azul, ó. Deixa eu descer ele, porque ele foi bem alto agora. Que demais, hein, Manu. Fica seu pipa pra lá, filho. Olha aí, João. Fica seu pipa do Manu, ó. Oi. Olha lá, João. Será que eu vou conseguir pousar ele aqui na plataforma azul? Não. Que não? Positividade no nosso canal. Difícil. Olha aí, ó. Vou tirar a bocadilha aqui, ó. Trazer o drone pra cá. Vou virar ele aqui, ó. Aí vem o drone, hein? Do fim da câmera. Ó. Posicionando o drone. Olha isso, hein. Calma. Tá quase, hein. Calma. Não. Tá quase, hein. Um pouquinho pra trás. Descendo. Nossa, errei, hein. Mas foi por pouco, hein. Você tá? Foi por muito pouco que eu não consegui descer o drone ali, hein. Puxa vida. Mas foi legal, hein, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram. Se vocês querem que a gente grave mais vídeos com o drone aqui pro nosso canal. Drone desligado. Olha que demais, hein. Olha aí a câmera do drone. Olha. Olha que demais. Pequenininho, né. Cara, como é legal a tecnologia, né. Antigamente precisava de um helicóptero pra fazer toda essa filmagem. Hoje a gente pode utilizar um drone. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa gravação utilizando o drone. Lembrando que se você não segue a gente nas outras redes sociais, no Instagram, arroba mágico biancone ou família biancone oficial, no kawaii e no TikTok, família biancone. Sigam a gente e acompanhem o nosso trabalho.